Olá amigos, por aqui o diretor Elia Júnior e espero que todos estejam bem. Pessoal, como todos vocês sabem, sou candidato a deputado federal por São Paulo e o meu número é o 7090. E através desse vídeo, peço a todos que acompanham o meu trabalho e das nossas polícias um voto de confiança e o seu apoio para que a gente possa ter mais segurança para os nossos filhos e leis mais rígidas para os criminosos. Infelizmente, os políticos que confiamos e aí estão, nada fizeram em prol das nossas polícias e nem por nós a sociedade. Infelizmente, nossos policiais estão de mãos atadas e do jeito que está, só vai piorar. Por esse motivo, peço o seu apoio e o seu voto no dia 2 de outubro para deputado federal. Para que eu seja eleito, preciso que vocês enviem todos os dias dessa semana esse santinho virtual para os seus amigos, familiares e, se possível, postem nas suas redes sociais. Só assim terei uma chance e, se eleito, terei força política para poder ajudar. Conto com todos vocês. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus.